Não bastasse a ex-mulher do Valdemar da Costa Neto afirmar categoricamente que a Michele Bolsonaro foi sua amante Agora foi a vez da Janaína Pascoal insinuar que o príncipe da Saudita teria mandado joias pra Michele Bolsonaro E pro Bolsonaro porque estaria apaixonado pela Michele, é mole E o pior é que não seria nem a primeira vez que eles tentam sair com essa do presentinho Pra justificar coisa pública que foi parar na Michele Como por exemplo quando vazou que ela teria usado cartão corporativo pra pagar cirurgias estéticas no seio e outros lugares E ela saiu com essa de que o médico teria dado os seios de presente pra ela Que homem, se não Bolsonaro, aceitaria que a esposa ganhasse joias de príncipes árabes e ganhasse seios de um médico Mas o fato é que parece que não tem nada de amor platônico como insinua Janaína não Durante a reunião onde foram entregues as joias, segundo apurou a agência pública Estava havendo um lobby pro Brasil entrar no cartel do petróleo, a OPEP E coincidências a parte, o Bolsonaro estava no exato dia onde as joias estavam sendo despachadas pro Brasil Lá na Embaixada da Arábia Saudita, negociando sabe-se lá o que Se essa questão da OPEP, se foi ali pros vizinhos Emirados Árabes, aquela refinaria pela metade do preço O fato é que essa tese tosca da Jaina Pascoal de que o Bolsonaro é simplesmente um corno platônico do príncipe árabe Não vai colar no caso da Joias, assim como a tese absurda de foi mal, tava doidão Pra ficar estimulando atos antidemocráticos após os atentados do 8 de janeiro Também não colou pra Polícia Federal e nem pra ninguém que consiga ligar a Lé com Cré Portanto, Bolsonaro, que fim de carreira, hein? Fama de ladrão, fama de corno, genocida Nada que presta tá colando em você e a coisa vai ficar cada vez pior Porque vocês insistem em criar essas mentiras toscas que não se sustentam em pé Num período onde o Brasil já mostrou que não cai mais nessa Portanto, melhor ficar esperto E você, qual a sua opinião a respeito? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal Senta o dedo pra compartilhar E vamos continuar desmascarando essa gente